Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem que a Femi Cosméticos me enviou alguns produtos Eu até coloquei no Instagram no dia que eu recebi a caixinha e gente, todos os produtos são maravilhosos Acabei de gravar esse vídeo, essa maquiagem e gente, eu tô apaixonada por todos os produtos que eu usei Então, eu fiz uma maquiagem neutra com os olhos marrom, um pouquinho de pérola aqui no comecinho Um pigmento meio esverdeado, uma coisa meio assim, duocrome Fiz contorno, que é uma coisa que eu quase nunca faço, mas nesse vídeo eu fiz que eu acho que combinava com o tema E eu usei um batom líquido nacional, gente, ultra mate, maravilhoso, que eu acho que vocês vão adorar Eu adorei e eu acho que eu vou querer outras cores, porque, gente, esse batom é maravilhoso, é super baratinho e é nacional Então, se você gosta de maquiagens neutras, se você gosta de batom vermelho, continua assistindo esse vídeo e vem aprender comigo como que eu fiz essa maquiagem Bom, pessoal, então eu vou começar com a pele limpa, eu não fiz a pele, eu vou fazer depois junto com vocês Porque tem um pouco de brilho nessa sombra que eu vou usar em pó, pigmento Então, cai aqui, dá problema e as sombras mais cintilantes dessa paletinha que eu vou usar, elas caem um pouquinho também Então, eu vou fazer a pele depois, por isso que eu estou com essa olheira gigantesca Mas, é isso, já preenchi minhas sobrancelhas, então eu vou começar com o lápis jumbo da NYX Que vai fazer uma base de sombra pra mim Só que eu não aplico muito desse produto, tá, gente? Por quê? Ele acumula, se você aplicar demais, 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 demais Então, você não vai preencher a pálpebra com ele Você vai aplicar e vai espalhar com o dedinho pra ficar tudo bem branquinho e bem espalhadinho É só pra fazer uma base e pra sua sombra ficar mais colorida e durar mais Porque ele é bem sequinho, se você passar pouco Se você passar bastante, ele acaba acumulando Então, se eu precisar, ó, que nem agora, eu vi que não cobriu muito aqui, eu coloquei um pouquinho mais e assim vai E eu vou até as sobrancelhas, que também vai ajudar a dar uma iluminada Depois que eu vou usar uma sombrinha clara Mas por já estar claro, ele já ajuda a dar uma iluminada, tá? Eu espero que vocês gostem do vídeo, assim, falado Normalmente eu faço vídeo narrado Mas como esse vídeo é um especial pra loja Femme Cosméticos Eu acho que seria justo eu fazer um vídeo, assim, conversando com vocês Então ele vai ser um pouquinho maior e eu espero que vocês não se importem, tá? E a paletinha que eu vou usar hoje Eu nunca tive paleta dessa marca Então, pra mim é uma novidade, eu tô gostando muito É esse tipo um livrinho, assim, ó Que é da Jasmine Então você abre aqui num botãozinho Ele abre assim E ele abre assim Então aqui eu tenho sombras que são meio mescladas Que você mistura e vira uma cor nova Aqui eu tenho sombras mate Aqui eu tenho as cintilantes, que eu falei pra vocês Não, eu fiz cintilantes, não, elas são bem metálicas, 3D E aqui eu tenho um espelho, dois blushes, um pó, um bronzer Isso daqui é em pó Eu não entendi muito bem pra que que é Eu acho que seria pra corrigir manchinhas Eu vou começar com esse marrom aqui Tá? Que ele é um marrom claro com fundo frio E eu vou começar usando um pincel bem grandão Eu sempre faço esse passo Quem assiste meus vídeos já até sabe Eu vou aplicar ele no meu côncavo E um pouquinho acima, na verdade Porque pra já ir dando uma profundidade E também pra eu já marcar Pra eu marcar e saber até onde eu vou com a minha sombra Aqui na minha pálpebra, tá? Então eu já marco assim, ó Ele é suave, ele não é um marrom muito escuro Vou fazer movimentos de vai e vem Ó, no côncavo e um pouquinho acima Depois eu vou usar uma cor que eu acho que fica bem bonita no côncavo Que é esse laranja aqui, bem quente E um pouquinho mais fechado Com o mesmo pincel eu vou passar por cima desse marrom Aí ele dá esse tom mais quente aqui no côncavo E eu acho que fica super lindo E quando você quiser sair do marrom Quiser dar um tchan maior na sua sombra Você pode usar esse tipo de tom Aqui, gente, só pra explicar Eu não fiz a parte de baixo dos olhos ainda Porque o primeiro passo Eu sempre passo corretivo, faço minha pele Pra fazer essa partezinha aqui de baixo Porque eu gosto de chegar com o corretivo bem pertinho aqui Porque eu tenho essa área muito escura, tá? Então eu vou fazer depois junto com vocês Dos dois olhos Aí agora Eu vou usar esse marrom aqui, ó Que é o marrom mais Eu usei esse Eu vou usar esse aqui agora Um marrom bem escuro E eu vou usar ele com um pincelzinho de esfumar Desses branquinhos assim Eu vou pegar ele Ele é bem pigmentado E eu vou aplicar ele aqui no cantinho externo Começando, na verdade, do cantinho externo E vou entrando Eu vou deixar só, tipo, um dedinho Aqui da minha pálpebra Sem passar ele Porque é a área que eu vou iluminar depois Como vocês podem ver aqui Esse é um olho, gente, bem clássico Que dá pra você usar com qualquer cor de batom Mas hoje eu vou usar com uma cor de batom Bem bafo, assim, bem linda Mas você pode usar com qualquer tom de batom Se não quiser usar esse laranjinha aqui na... No côncavo Não precisa, mas eu acho que dá todo um tchan Dá um toque especial na maquiagem Que fica mais bonito E aí, depois você pode adaptar do jeito que você quiser É só uma sugestão Eu já vou iluminar aqui acima da minha sobrancelha Vou pegar um pincel grande, assim E eu vou usar Tô usando toda a parte dos mates, tá? Esse beijinho aqui de baixo Porque ele é o tom da minha pele Mas aí você usa, se quiser, com brilho Se quiser usar um tom mais claro que sua pele Na verdade, é um tom mais claro que minha pele, ó E como minha sobrancelha está por fazer Eu vou fazer ela amanhã, de longe Eu acho que não dá pra vocês verem Mas ela tá um caos, uma desgraça Amanhã eu vou arrumar ela, vou fazer Então esse tom mais claro Ele dá até uma limpada Ele dá uma disfarçada na sobrancelha Que não tá muito legal Aí eu vou pegar da parte dos metálicos Esse cor, essa cor aqui Que é tipo um prata, meio pérola Por ele ser uma cor 3D, que falam, né? A gente não sabe muito bem que cor que ele é E por ele ser um pouco difícil de trabalhar Com o pincel fofo Porque ele acaba espalhando muito Eu vou usar a própria esponjinha Porque eu acho que pra esse tipo de sombra É o melhor instrumento que você pode usar Tá? A esponjinha E aí, gente, eu vou aplicar aqui nesse cantinho E vou entrar Mas não é pra fazer, tipo, metade-metade Eu tô vendo que é só uma iluminada aqui dentro E já passo aqui no canto também Aqui no lacrimal E eu entro um pouquinho em cima desse marrom E subo aqui um pouco pro laranja Vocês tão vendo como é que eu tô fazendo, né? Se quiser dar até uma esticadinha na pálpebra Pode Depois eu venho com apertadinhas Pra dar essa luminosidade Esse jogo de brilho Porque ele, na verdade, é um monte de brilho grosso Assim, bem bonito Então é um jogo de brilho Bem aqui nesse comecinho pra iluminar, tá? Aí agora eu vou usar esse pigmento aqui da Dylos Que é maravilhoso, gente Eu tenho algumas cores E aí a Femi me mandou essa cor E esse daqui É a cor 28, tá? Então ele vem com Na verdade eu já abri Ele vem com esse batoquinho aqui Pra proteger Eu só viro assim no meu dedo, ó O que sai Eu vou fazer apertadinhas Aqui em cima desse marrom Mas eu não vou chegar até o final Eu vou fazer isso Só aqui no meio Pra dar aquele brilho Bem no centro do olho, assim Que eu acho que é um... Fica bem bonito, assim Então nesse cantinho eu não vou colocar nada, tá? Aqui eu coloquei Mas eu sugi um pouquinho de rímel Eu já vou limpar Depois eu retoco esse pigmento Gente, olha que brilho lindo que dá É agora Eu vou passar um delineador Nesse caso de hoje, especial Eu tô usando um lápis Que ele é um lápis super, super cremoso Você vai usar aí na sua casa Seu delineador em caneta Ou seu delineador em gel Ou seu delineador normal Ou um lápis bem cremoso Ou não usa nada Eu gosto de finalizar a maquiagem com o delineador Mas é porque é o meu gosto, gente Não é uma regra e não é o que é certo E nem delineador finaliza a maquiagem Não é nada disso É porque eu acho que fica mais bonito Então eu vou pegar o meu lápis Ele é ultra cremoso E aí eu vou passar bem rente aqui meus cílios Fazer uma linha mais ou menos grossinha Não muito grosso Porque agora eu vou espalhar ele Com o pincelzinho chanfrado Pra fazer uma linha de delineador Assim O produto que tá aqui Eu vou espalhar Numa linha de delineador Tá? E por ele ser ultra cremoso Eu vou fazer até um rabinho aqui, ó Pequenininho Vou pegar Eu posso também Por exemplo, não tá pegando Eu pego aqui no próprio produto Assim, ó Com o pincel Isso é uma dica Se você não tem delineador Você usa o seu lápis bem cremoso Pra fazer um delineado Então eu vou fazer um Rabinho bem curtinho E aí eu vou preenchendo assim, ó Até fazer a voltinha dele toda Tá? Eu vou fazer um gatinho bem pequenininho, tá? Ele não vai ser muito chamativo, não E aí eu vou preenchendo aqui Onde tá falhado Agora eu vou passar rímel Na verdade a Femi me mandou Dois cílios postiços E uma cola Da marca Ienvy Kiss Ela mandou essa cola preta Que é muito boa Se você tá fazendo Delineado preto Porque aí não fica Aquela mancha branca Ele já fica da cor Do seu delineado Ou se é uma Uma maquiagem toda preta Também é bem legal Só que, gente Eu tentei colocar os cílios Eu não sei colocar cílios Não adianta Eu coloquei algumas vezes Eu tenho muita dificuldade De colocar cílios Eu até cortei Esses cílios aqui no meio, ó Esses cílios aqui É um cílio bem grandão Assim, eu cortei ele no meio Não deu certo Eu não sei colocar Ficou tudo torto Ficou horroroso Gente, não dá certo Esse é o All Natural 04 Tá? Que eu já cortei ele Então vocês não vão conseguir ver ele Inteiro Desculpa Mas eu não consigo E esse outro Que eu também coloquei Tentei colocar E, gente, eu não consegui Eu não consegui Eu não sei colocar cílios Enfim É o KPE 15 Juice Volume 04 Eu tentei colocar esse inteiro Que ele é bem dramático Assim, mas não consegui Gente, não ficou legal Eu não sei Acho que meu olho é problemático E não nasceu para ser Colocado os cílios postiços nele Não sei Enfim Esses cílios da Kiss Esse daqui, ó Ele é de cabelo Cabelo De 100% cabelo humano É isso mesmo Tá? Então ele é de cabelo mesmo O outro eu acho que ele é sintético Mas ele é muito, muito fininho E fica super legal Se você sabe colocar cílios Lá na loja vende Indico Mas aqui eu não sei colocar Então eu vou passar só rímel, tá? Eu vou fazer uma misturinha De dois rímel De alongamento E um de volume Vou passar E eu já volto Bom, gente Então eu já passei O meu rímel E agora estou esperando ele secar E aí agora eu vou passar A minha base Vamos fazer a pele Eu vou passar A base da Revlon Color St Que eu já tenho E amo Essa daqui Eu tenho uma numa outra cor Mas essa daqui Que a Femi me mandou É a Medium Beige 240 E eu já experimentei E deu certinho Na minha cor de pele Eu acho que até essa É a cor mais certa Do que a que eu já tenho A que eu já tenho É na cor Fresh Beige É o 240 Então a 240 E a 200 Não A 250 E a 240 A diferença de cor Vocês estão vendo Essa aqui é um pouquinho Mais amarelada E ela deu mais certo No meu tom de pele Então eu acho que essa daqui É a minha cor certa Então eu vou espalhar ela Eu vou passar Eu já conheço a base Essa base é simplesmente Maravilhosa Enquanto eu vou falando com vocês Eu vou aplicando Ela dura muito Ela tem uma cobertura Pra mim é total Eu não tenho muita imperfeição Então ela deixa Uma cobertura bem legal Na minha pele E ela tem dois tipos Pra pele mais seca Normal a seca Ou pra pele oleosa Que é essa daqui Que eu tô usando Então ela tá escrito aqui Combination Oil Skin Ou seja, de pele mista a oleosa Eu faço bolinhas assim No meu rosto E aí eu vou aplicar Com esse pincel também Que a Mimi mandou Cadê? Tá aqui Que é o pincel Kabuki reto Da Macrylan Eu não tenho pincéis da Macrylan Então acho que é um primeiro Que eu vou experimentar Mas eu sei que os pincéis da Macrylan São muito bons Eu conheço muita gente que usa É porque eu nunca Achei aqui na minha cidade Pra vender Então agora eu sei que tem na Femi Mas Ó, isso aqui tá sendo muito bom Já tô gostando De aplicar Bem macio É daquele estilo de topo reto E ele é bem denso Assim, tem bastante cerda Tô gostando Então eu vou espalhando, gente Eu vou dando toquinhos assim Na base Eu não vou fazendo movimentos circulares Nem muito esfregando Assim Porque eu não quero tirar muito A base do lugar, né? Eu quero que a base vá ficando No lugar, né? Então Ó, gente Só com esse tanto de base Pra mim já tá bom Na minha pele Que eu não tenho muito problema, tá? Eu tenho mais olheira Mas isso eu corrijo com O corretivo Então pra minha pele Ó, esse tanto de base Que eu passei Já tá ótimo Vou passar meu corretivo agora Que é o Instant Age Rewind Que é o meu corretivo da vida Vocês já sabem Eu faço um triângulo aqui Pequenininho Mas aí você vai usar O seu corretivo Que você mais gostar Eu vou usar o mesmo pincel Com batidinhas Assim, ó Pra já ir espalhando Já ir assentando E pra não ficar marcado, ó Já espalhou super bem, gente Esse pincel serve pra base Corretivo, tá? Já aplico o restinho Do corretivo aqui Do lado do nariz Porque eu tenho Bastante vermelhidão Então, ó Agora eu venho com os dedos Só pra dar mais uma assentada Porque eu acho que o dedo Ele deixa um acabamento Mais bonito E, ó Acabou Olheira Acabou olheira Eu vou passar um pozinho fino Você pode usar o que você quiser Aí Eu tô usando Um da Covergirl Mas é porque É o que eu tenho aqui Eu vou assentar Esse corretivo Gente, a base nem precisa de pó, tá? Porque ela é super sequinha E ela não precisa de pó Se você quiser passar Você passa Mas não tem necessidade Eu vou usar aquele mesmo Marrom escuro Que eu usei na pálpebra Eu vou usar ele aqui Na parte de baixo Dos meus olhos E eu vou pegar um pincel Bem pequenininho Com um pincel bem pequenininho Eu vou passar ele Aqui embaixo Na minha linha dos cílios Vou juntar aqui E aí com aquele mesmo Mesma esponjinha Eu ia falar Mesmo pincelzinho Mas é esponja Eu vou pegar bem na pontinha Assim, ó E vou passar aqui embaixo É... Bem pro lacrimal aqui Pra iluminar Pegar ele bem na ponta Assim, aquela mesma sombra Prateada Barra perolada E vou dar uma Reforçada aqui, ó No lacrimal Que eu acho que fica super bonito Assim, ó Dentro da linha d'água Eu vou passar aquele mesmo lápis Que eu usei Pra fazer o delineado Porque ele é super preto E ele dura muito Passar aqui E também aqui em cima E eu vou contornar E fazer o blush Eu vou usar esse duozinho Da Elf O Contouring Blush And Bronzer Na cor Santa Lúcia Que eu já tenho Um outro desse aqui De outra cor Que eu não gosto muito E eu queria exatamente Esse aqui Que ele é como se fosse Um dupe Pro Laguna E o Orgasmo Da Nars Até a embalagem É bem parecida Então eu vou pegar Um pouquinho desse marrom Mas eu não vou pegar muito Tá, gente? Porque eu tenho medo De ficar com a cara De... Sei lá De tijolo Ó, vou fazer no contorno Aqui, ó Vou subir um pouquinho E vou esfumar Agora eu vou pro blush Então o blush Eu vou passar esse daqui Que é uma cor lindíssima Com um pincel bem fofinho Passo aqui na área Do... Das maçãs E ele já tem um brilho Então eu não vou usar O iluminador, tá? Porque ele já tem Um brilhinho dourado Lindo E finalmente Pro batom Eu vou usar Esse batom maravilhoso Que eles me mandaram também Que é o batom líquido Da Dylos Com efeito mate Gente, eu tava doida Pra experimentar esse produto Eu também não acho Aqui na minha cidade De Santo André Pelo menos Nos lugares que vende Dylos Eu nunca encontrei Pra vender E eu amei E eles me mandaram Na cor Balé Prontinho, gente Então é essa a maquiagem Gente, esse batom É tudo de bom Tudo de bom Ele é lindo Ele seca Já tá seco Acabei de passar E ele já tá seco E ele não fica desconfortável Nos lábios Ele fica gostoso Assim, parece que você Não tá usando nada Então, gostei muito Eu espero que vocês tenham Gostado da maquiagem Essa, gente É apenas uma opção Pra vocês E os produtos todos Que eu usei aqui Vão estar listados No blog E os produtos que eu recebi Da Femme Cosméticos Vai ter o link Pra todos eles Lá no blog Então se você se interessou Por algum produto É só acessar O link do blog Que tá aqui no box de informação Eu espero que vocês tenham gostado Como vocês sabem Eu amo maquiagem neutra Então, quando a Femme Me chamou pra fazer esse vídeo Usando os produtos deles E eu achei o máximo Fazer com produtos Que eu nunca tinha usado Por exemplo A paletinha da Jasmine Esse batom da Dylos Então, gente Se vocês gostaram do vídeo Me ajuda na divulgação E clica no gostei pra mim E se inscreva no meu canal Pra você não perder nenhum vídeo Muito obrigada, Femme Cosméticos Eu amei todos os produtos Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau